Depois da palavra que a gente tomou nesse copinho A gente faz isso em casa pra você, viu? Eu sou pra mim, tá bom, né? 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 Aô, potência Obrigado, meu querido, meu querido Me desculpe, me vim aqui nesse jeito Vem feito um traço de um aluninho Se camisa larga e vou ver pra trás Eu tenho a mão, que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não vou aderir Sua filha me desculpe, assustei E o que ela gostava é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Canta pra mim, tá bom, né? Eu sou pra mim, tá bom, né? Eu sou namorado, sou bandida E vai me desculpando a luz a dia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Me desculpe, me desculpe, me desculpe, me desculpe E vai me desculpe, me desculpe Essa menina é um desenho do céu Que desculpe, me desculpe, me desculpe Me desculpe, me desculpe Eu sou namorado, não, 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 não Eu e você Me desculpe que eu me desculpe Me perdoe o traço de maluco De camisa larga e moleca ao traíso Bem na hora da novela Que a senhora gostava das treininhas Eu não vou poder Sua vida me desculpe Por um galo de sapa E esse cara é pra Fazer o jogo na rua Sem pensar em nossa casa Toda mania Eu e você 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 É um desenho do céu Dona Maria Deixa o meu margar a sua vida E pode me descontar o satia Essa menina é um desenho do céu E desse coisa não pareceu Sola pra tocar Eita aí Eu acho que a minha escolha É um desenho do céu 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 Com a potência